Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Praticamente todos aqueles que estão recebendo benefícios no INSS, principalmente os de benefícios por incapacidade, seja ela temporária ou total e permanente, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, porque geralmente encontra muitas dificuldades dentro do INSS com relação aos seus direitos. E esses segurados acabam precisando ter conhecimento, porque a última saída que lhe sobra é entrar com a ação judicial. Então nós vamos falar nesse vídeo sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas, trazer esclarecimento, mostrar para você como tudo funciona, quando você deve entrar com a ação, aqueles que podem ou não podem mover uma ação contra o INSS. Então você não perca nenhuma informação desse vídeo, porque é muito importante. Você pode assistir um pedaço do vídeo e perder o restante, aonde é a informação que exatamente vai te salvar para você continuar recebendo benefício. Então vale a pena conferir todo o vídeo. Quando se trata de INSS, o segurado tem a possibilidade de ter o seu benefício lá ou mesmo na justiça. A via administrativa é basicamente quando não é necessário entrar com nenhuma ação judicial. É nela que todos os pedidos são realizados. Essa via administrativa é o recurso que você tem dentro do INSS, que seria o último recurso, a junta de recursos, que geralmente os segurados apelam ali para tentar resolver um indeferimento que houve aí, por exemplo, do seu benefício numa perícia de pente fino ou numa revisão. O perito negou o benefício, cessou esse benefício, e esse segurado vai utilizar recursos como requerimentos, reconsideração. E o último deles é essa via administrativa, que é a junta de recursos. Mas não resolve muito. Então, como falou aqui na ação, não é necessário você, por exemplo, entrar no INSS na junta de recursos. Você pode ir diretamente para a justiça. Ou mesmo, se você entrar na junta de recursos, não é necessário você aguardar o final, tá? O resultado que vem dali para você poder mover uma ação. Ao tentar obter um benefício, por exemplo, de aposentadoria, auxílio-doença, é preciso realizar o pedido junto ao INSS antes de ajuizar uma ação judicial. Assim, o INSS tem um prazo de 90 dias, tá? Para recorrer, para também dar a sua posição dentro da justiça, tá? Esse prazo varia conforme a urgência de cada benefício, tá? O auxílio-doença negado pela falta de qualidade de segurado significa que o trabalhador deixou de contribuir, tá? E não está mais no período de graça. Olha aí, ó, você deixar de contribuir pode afetar você ter o seu pedido indefinido exatamente pela falta de carência, tá? Ou então, já ter encerrado seu período de graça, que é aqueles 12 meses que você tem de seguro, no caso, né? Depois que você é demitido numa empresa, você continua ainda tendo direito a benefício do INSS. Dessa forma, o segurado não tem mais a cobertura do INSS e passa a não ter direito a alguns benefícios. O auxílio-doença deverá ter uma data de cessação. Isso é muito importante. Caso não seja informado o DCB, né? Que é a data de cessação do benefício, a lei diz que o benefício deve ser cessado em 120 dias. Então, quando você receber a carta de concessão, se não tiver a sigla DCB ou uma data de término desse benefício, ele vale por 120 dias, tá? Com exceção de quem está no processo de reabilitação profissional. A falta do DCB anotada, de quem está recebendo o auxílio-doença, fica aí e provoca umas dificuldades, por exemplo, para você fazer o pedido de prorrogação. A prorrogação é quando você ainda não está totalmente recuperado da lesão ou da doença, para retornar aí ao mercado de trabalho. Então, você pede um pedido de prorrogação, vai passar por uma perícia, onde o perito vai analisar e te dar mais um período, tá? O auxílio-doença é um benefício muito difícil, tá? Exatamente por isso, porque tem períodos muito curtos e você precisa, geralmente, ficar atualizando a documentação, tá? Não pode chegar no INSS, por exemplo, com uma documentação desatualizada, amassada, molhada, rasurada, ou mesmo faltando a documentação, tá? O prejuízo ocasionado ao segurado ou dependentes em decorrência do atraso na concessão do benefício ou cancelamento, seja por má interpretação do INSS, seja por um equívoco, né, da parte deles, privando os direitos de proventos, né, é passível de indenização por danos morais, tá? Olha aí, ó, a irresponsabilidade do INSS, muitas vezes, em cessar um benefício que é direito desse segurado, pode gerar aí um processo de danos morais, tá? No entanto, a indenização por danos morais decorrentes, da violação daqueles direitos, está sujeita a um prazo, tá, para prescrição de três anos, quer dizer, passou três anos, você não tem mais como fazer aí, abrir uma ação, ajuizar uma ação para receber, né, tentar receber essa indenização por essa irresponsabilidade do INSS. O processo se inicia contra o órgão que negou o seu pedido, né, no caso do INSS, assim, por exemplo, se você tiver constituído um advogado, ele deve descrever na petição inicial, que é o documento para iniciar o processo, todas as informações, provas e documentos para exigir o seu benefício. Lembrando que, para passar em perícia, né, o benefício de aposentadoria por invalidez tem algumas exceções, tá? Quem já tem mais de 60 anos, aqueles que têm 55 anos de idade recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV, esses estão livres de pente fino e revisão, tá? O prazo para o INSS implantar um benefício é de 30 dias, mas pode ser prorrogado por mais 30. Então, você que está aguardando, por exemplo, aí, uma análise de benefício, é 60 dias. Caso o INSS não cumpra, você entra com uma dada de segurança, tá? Para informar o juiz que o INSS está descumprindo o que diz a lei. Nesses casos, o juiz vai intimar o INSS e pode até determinar multas aí de até 10 mil reais por dia para o INSS, tá? Isso está dentro do artigo 56 da portaria 548 de 2011. Agora, quando o INSS não cumpre uma ordem judicial, é a mesma coisa, né? Pagamento de multa, passível também aí de um recurso, de um processo nas próprias justiças por danos morais, tá? A via judicial é utilizada quando há uma negativa, né? Ou seja, quando o INSS entende que você não teria direito a um benefício que foi solicitado. Seja essa negativa no primeiro pedido ou após o recurso, como nós explicamos, tá? De um lado, há um entendimento que por se tratar de uma decisão tomada na justiça, o benefício por incapacidade só pode ser cortado no INSS se ele também entrar na justiça, no caso, pedindo aí a revisão, dizendo que o segurado não tem mais direito. Isso é uma ação que está aí tramitando dentro do STJ, exatamente por isso. Benefícios judiciais concedidos judicialmente, o INSS não pode, na canetada de uma perícia, cessar esse benefício. O segurado já teve todos os direitos negados, recorreu à justiça exatamente por esse motivo. Um processo dentro da justiça, por um benefício de incapacidade, é super cansativo. Você vai ter que levar documentos, passar por perícia judicial e o prazo também, entre 18 a 24 meses, você aguarda aí a sentença favorável a você. e aí todo esse tempo, toda essa dor de cabeça, o segurado não pode trabalhar, fica aí dependendo muitas vezes de família, de amigos, e aí quando ele consegue uma sentença favorável, passa alguns meses e o INSS convoca esse segurado para passar num peito fino e esse benefício é cessado. Quer dizer, a canetada do perito vale mais do que a lei e vale mais do que a decisão desse magistrado, de um juiz. Então, é um absurdo esse tipo de coisa. Como nós falamos, dentro da justiça, você tem que passar, no caso, por um perito. Isso está no artigo 436 do Código de Processo Civil. Só que o juiz, ele não fica vinculado, por exemplo, a tomar uma decisão em cima do laudo pericial. Ele pode tomar convicção a partir dos elementos que você anexou no processo. Quais são esses elementos? Laudos, histórico cirúrgico, exames, relatórios. Você deve ter a documentação, como nós falamos, sempre em ordem, com boa qualidade. Um laudo precisa ter o seu nome, o nome do médico, o carimbo, o CRM, o CID da doença, um histórico da sua situação no momento que esse médico está preenchendo um laudo para você. Se é uma lesão temporária, quanto tempo você vai precisar, se é uma lesão que impede você de exercer a sua função ou qualquer outra, se é diagnóstico para uma aposentadoria por invalidez. Com esses elementos, o juiz pode tirar uma convicção ignorando o laudo pericial. ele não é obrigado a seguir, porque o perito judicial pode ter aí não constatado nenhuma incapacidade em você e alegar que você está bom para retornar ao mercado de trabalho. Então, é uma oportunidade que você tem, através da documentação de o juiz mudar esse entendimento. O perito, ele entrega o laudo, o prazo é de 15 dias úteis. Aí os assistentes vão dar o parecer, avisar os advogados, a manifestação sobre o laudo e se você tiver um advogado constituído, ele deve lhe informar tudo o que acontece dentro do processo. Quando sai a sentença favorável, o INSS tem aí 10 dias para recorrer. Caso ele não recorra dentro desse prazo, o juiz pode ignorar esse recurso do INSS. Então, meu amigo e minha amiga, vocês vejam que são informações muito importantes mesmo para todos os segurados. Estão aí sofrendo no INSS, como nós falamos, se tiveram um benefício cessado no pente fino que está ocorrendo, inclusive nós colocamos vídeos há dias aí, falando sobre pente fino, sobre reabilitação. Caso você tenha alguma dúvida, basta você fazer uma pesquisa aqui no canal. Você vai encontrar diversos conteúdos falando sobre todos esses problemas dentro do INSS e como o segurado pode reverter tudo isso. O importante também é você ter o portal meu INSS instalado aí dentro do seu celular, no notebook ou no seu PC, porque é uma ferramenta muito importante que vai ajudar você a resolver diversos problemas e no caso, por exemplo, como benefício em análise, você consegue acompanhar o andamento dessa análise. Existe o ícone de cumprimento de exigência que nós sempre falamos. Se o INSS pedir um documento faltante ou uma informação e você não sanar essa dificuldade, esse problema que o INSS está alegando, esse prazo de análise ele fica parado. Então, pode demorar até anos, como muitos segurados já relataram aqui nos comentários. Por que isso? Porque enquanto você não sanar esse problema que o INSS detectou na sua documentação, esse prazo de análise ele não conta, nem mesmo se você entrar na justiça. Então, instale uma vez por semana, verifique lá se o seu benefício está ativo, verifique o andamento, por exemplo, da análise do seu benefício, o seu cadastro deve estar sempre atualizado, principalmente agora com o Pente Fino, as convocações elas podem ser feitas por exemplo por e-mail, por carta ou mesmo dentro do portal meu INSS. Então, você tem como acompanhar tudo o que está acontecendo com relação ao seu benefício, com relação às suas atualizações, ao seu cadastro, é muito importante. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, como eu falei, aproveite todos os nossos conteúdos, já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vão ajudar você também. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever, ativar o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos, conteúdos diários aqui atualizados com esclarecimento, tirando dúvidas e trazendo conhecimento que com certeza vão ser muito importantes para você dentro do INSS. Então, você se inscrevendo e ativando o sininho, você só tem a ganhar, porque você vai receber uma notificação todos os dias de um novo conteúdo e o melhor de tudo é de graça. Meu amigo e minha amiga estão sempre aqui comigo, eu não tenho como agradecer, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família com paz, amor, saúde, prosperidade, com muita harmonia e que o mundo consiga se apegar a Deus, porque está muito difícil as coisas, estamos passando por momentos difíceis a nível mundial e vamos fazer oração e também vamos agradecer tudo o que temos e tudo o que somos. Tudo o que eu desejo para mim, eu desejo em dobra a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.